Música Senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho. Eu quero saudar a assessoria da Federação dos Comerciários, que conseguiu já editar o material do 1º de maio, né? Que aconteceu ontem, e colocar no ar. Então, isso é a amostra de agilidade e também documenta aqui um momento muito importante para os trabalhadores brasileiros, que são os atos do 1º de maio. Nós hoje vamos falar, evidentemente, dos 1º de maio. No Brasil inteiro houve muitos atos, assim, de forma muito variada, com conteúdo muito variado, embora o conteúdo bastante convergente. Também da indicação do novo ministro do Brizola Neto, Leonel Brizola Neto, para a pasta do trabalho e emprego, e das ações que os sindicatos vêm fazendo em suas bases. Um outro enfoque que nós vamos dar é a reunião que haverá quinta, portanto, amanhã cedo, em Brasília. O Gilberto Carvalho, ministro que vocês viram aqui no vídeo, ele, no 1º de maio, unitário, ele anunciou que a Dilma receberia centrais sindicais na quinta-feira para tratar de uma reivindicação importantíssima, que é, está me dizendo aqui o Miguel que será às 15h30, aposta o ministro será de manhã, na quinta-feira, e à tarde será a reunião com a Dilma. Ela vai tratar de uma reivindicação importante, que é o fim do imposto de renda sobre a PLR, participação no lucro ou resultados. Não é justo que o sócio da empresa, o acionista da empresa, ao ter acesso aos rendimentos, na distribuição de rendimentos, não paga imposto e o trabalhador paga imposto de renda. São dois pesos, duas medidas, e isso não é justo, portanto, o Movimento Sindical está levando esse pleito para a Dilma amanhã, e eu acredito que a gente vai ter resultados positivos. Bom, com o que é que nós vamos conversar aqui hoje sobre esses assuntos todos do Movimento Sindical? Zé Pereira dos Santos, presidente do Sindicato Metalúrgico da região, aqui eu quero aqui saudar e parabenizar pela camisa bonita, que está vestindo aqui, camisa azul, a escolha foi boa, olha aí, parabéns Pereira. O Miguel Torres, presidente do Sindicato Metalúrgico de Guarulhos Região, Miguel Torres, presidente do Sindicato Metalúrgico de São Paulo e Mogi das Cruzes, obrigado Miguel, e presidente da CNTM também, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e Gás da Força Sindical. Está conosco também o Cláudio Batista da Silva Júnior, que é o secretário-geral do Sindicato Metalúrgico de Tabaté Região, a quem eu agradeço por ter vindo do vale, por ter subido, atravessado, algumas centenas de quilômetros para estar aqui no nosso programa. Obrigado então ao Cláudio e mandando abraço ao Isaac do Carmo, que é o presidente do Sindicato, que não pôde vir em razão de compromissos já assumidos. Eu quero começar pelo Miguel e ouvir do presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo e também da CNTM, que avaliação ele faz do 1º de maio, não só do 1º de maio, de cujo palanque você participou, Miguel, dos 1º de maio de um modo geral. Boa noite a todos, ao Pereira, ao Cláudio, a você, Franzinho, com satisfação que estamos aqui. Uma avaliação rápida dos 1º de maio, acho que foi muito bom esse ano, acho que ampliou o número de manifestações e comemorações no Brasil, isso foi importante, nós tivemos notícias de lugares que nunca tinham feito e conseguiram o número expressivo de trabalhadores e trabalhadoras, isso mostra o trabalhador participando cada vez mais. Tivemos no Brasil todo, a Força Sindical teve pelo menos em 25 capitais, 1º de maio expressivos, então isso foi muito importante, além das grandes cidades também que nós participamos. Aqui em São Paulo, foi, além do que nós fizemos junto com as centrais sindicais, teve também, os primeiros de maio da CUT também foram excelentes, então acho que aumentou a participação do trabalhador nas comemorações, mesmo com o tempo prevendo chuva, mesmo no meio de um feriado, ou no fim de um feriado prolongado, do dia ponte, mas acho que foi muito importante a participação dos trabalhadores, acho que teve êxito, tivemos informes importantes no 1º de maio, o ministro Gilberto Carvalho trouxe essa questão da presidenta, está chamando as centrais sindicais amanhã, para estar falando sobre a isenção do imposto de renda nas PLRs e a bônus, isso é uma agenda que o movimento sindical já tinha, principalmente na área da indústria, que é muito forte, a indústria e os bancários muito fortes nisso, então acho que, e foi uma grande notícia, isso é bom para a gente, além da presença também do nosso novo ministro do Trabalho e Emprego, do Brizola Neto. Perfeito. Pereira, há duas paisagens, digamos assim, muito nítidas e diferentes do 1º de maio. O 1º de maio no Brasil, em cima de uma pauta construtiva, dentro de uma conjuntura de crescimento, com perspectivas boas, e o 1º de maio na Europa, o pau quebrando, muito desemprego, o povo indo às ruas, Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda e outros países, e também nos Estados Unidos, que o 1º de maio, você sabe, lá é comemorado em setembro, desculpa, o dia do trabalho é comemorado em setembro e não no 1º de maio. E também houve manifestações em Nova Iorque, em várias cidades americanas, a população foi à rua, expor seus pontos de vista e levantar suas bandeiras. Quer dizer, a conjuntura brasileira pode não ser a ideal, mas está bem melhor. Boa noite, João, boa noite, Miguel, boa noite ao Cláudio, boa noite a todos os telespectadores, principalmente lá em Guarulhos, que agora estamos ao vivo lá em Guarulhos. Eu vim com essa camisa, é uma homenagem a você, que é santista como eu, então a maioria é como é santista, respeito aos corintianos, mas já tem corintios, não consegue chegar lá, só serve essa homenagem aos corintianos também. Perfeito. João, você colocou muito bem, e eu acho que o Miguel acabou de colocar aqui a questão dos primeiros de maio aqui do Brasil, você colocou a questão em relação ao mundo, nós já passamos por isso, hoje eles estão sofrendo aquilo que nós já sofremos, na verdade, eles estão muito na frente de nós, passaram por um processo que nós hoje estamos passando, de crescimento, desenvolvimento, e hoje estão em decadência. mas graças a Deus o Brasil está aí em crescimento, eu acho que isso ajuda, faz com que o trabalhador também tenha mais ânimo de participar. Agora, é preciso que os trabalhadores fiquem atentos com tudo o que está acontecendo, principalmente com a desindustrialização no Brasil. Perfeito. É, porque se a gente não levar isso, levar ao conhecimento dos trabalhadores, essa questão da desindustrialização, quem está dentro da fábrica trabalhando está achando que está tudo bem. É, e aí eles saem dali, ganham o salário, e vão no mercado e comem o produto importado. Em vez de estar gerando emprego aqui, está gerando emprego lá fora. Então, nós temos que ter esse cuidado. Hoje está levando esse discurso, acho que nós fizemos em Guarulhos três dias de 1º de maio, fizemos dia 28, 29 e 30. 28 e 29 foi junto com a prefeitura, em dois bairros, localizados, distante. Quais bairros foram? Foi Itabuão e Pimentas. Quer dizer, dois bairros com grande concentração popular. Distante um do outro, né, que Guarulhos é uma situação muito grande. E na segunda-feira, dia 30, fizemos no Clube de Campos Metalúrgios de Guarulhos, comemorando os 49 anos do sindicato e também o 1º de maio. Perfeito. E essa bandeira de discussão que está sendo feita, travada hoje, e que o mundo lá fora está hoje brigando pela questão do emprego, o nosso caso aqui no Brasil já não é tanto a questão do emprego. Claro, a gente quer mais o emprego, quer manter os empregos, isso está aí. Mas é mais a questão da desindustrialização, que é muito preocupante. Eles lá estão com questão de desemprego. Então, a realidade deles hoje é outra, muito maior. Porque era plena emprego, tinha uma vida totalmente diferente, uma vida passiva, que hoje eles têm que ir para a rua brigar por causa de salário, por causa de emprego, como nós já fizemos no passado. E no Brasil, nós não terminamos ainda. Nós estamos ainda na luta para poder conquistar aquilo que eles já tiveram e que perderam. Mas nós ainda não chegamos lá ainda. É porque não é só a questão do emprego, que o Pereira citou aqui. Na Itália, depois do furacão Berlusconi, em Portugal, os governos estão investindo na flexibilização trabalhista. Então, os trabalhadores estão... Estão tirando direitos. Estão indo para a rua. Estão tirando direitos. O Portugal, os trabalhadores da indústria estão voltando para a lavoura. Você viu? Voltando para a agricultura. Então, você vê, a crise é tão grande que as pessoas que estavam, que eram urbanas, estavam voltando de novo a ser rural. Enquanto isso é uma preocupação muito grande, porque não é só o problema deles lá. Qual o problema que pode vir para nós também? Hoje, nós estamos em um mundo globalizado. Então, nós temos que ter toda essa preocupação. Por isso que a nossa preocupação é a questão da desindustrialização e a questão de aumentar o poder que exigiu o trabalhador com essa reunião que vai ter amanhã com a Dilma, que vai tirar o imposto de renda. Que eu, olha, sinceramente, acho que imposto de renda não iria ter em salário. E nada. Porque salário não é renda. Ainda mais participação de lucro de resultado, que é a PLR, que é uma luta do trabalhador. Então, é ele que vai lá e conquista isso e depois vem o governo e tira uma parcela. Perfeito, Pereira. Nós registramos aqui a presença do Cláudio Batista da Silva Júnior, secretário-geral dos sindicatos metalúrgicos de Taubaté e região. Ô, Cláudio, eu estava dizendo na abertura do programa que o 1º de maio tem muitas formas e também um conteúdo muito variado, embora o conteúdo sempre convergente. Se você tirar as rebarbas, você vai ver que sempre convergem as bandeiras do 1º de maio. Eu tomei conhecimento de que em Taubaté vocês colocaram a questão da saúde no centro do 1º de maio. E eu achei muito interessante porque não é um tema, digamos assim, tradicionalmente do 1º de maio. Eu queria saber como é que foi o 1º de maio lá na base de vocês em Taubaté e por que vocês introduziram o tema da saúde no dia do trabalho. Boa noite, João. Boa noite, meus amigos. Miguel, Pereira, o Isaac manda a saudação para todos vocês. Já esteve aqui na última vez junto com vocês. Novamente, infelizmente, não deu para estar. A gente vem representado da melhor maneira possível. Esse ano, nós colocamos o tema da saúde e a gente sempre procura colocar um tema relevante porque o nosso sindicato procura ocupar um espaço no Vale do Paraíba, não só para defender o direito dos trabalhadores, mas defender o direito da população do Vale do Paraíba, que é uma região tradicionalmente, ela é muito presa, é uma região reprimida, é uma região que os políticos lá têm uma visão diferenciada e nós não temos muito espaço. Então, a gente procura ocupar o espaço que os governos não ocupam. e a saúde no Brasil como um todo, ela é um caos. Qualquer lugar que a gente falar de saúde, você sabe que você vai estar defendendo o interesse da população. E ainda mais hoje que você vê essa disputa da saúde pública, da saúde privada, virou, assim, muito mercantilismo na questão da saúde. E nós colocamos esse tema em foco porque ali na região do Vale do Paraíba, nós tínhamos um hospital que ele era um hospital municipal na cidade. Certo. E é em Taubaté, onde que era o hospital? É em Taubaté. Certo. E, infelizmente, ou felizmente, depende da visão de você, olha, ele se tornou um hospital regional. Só que ele foi construído com o direito do munícipe de Taubaté. Tá. E hoje, os nossos munícipes, os nossos munícipes, infelizmente, eles têm que pegar suas mulheres para ter o filho nas cidades vizinhas. Puxa vida. Você imagine a situação que nós vivemos. Então, os novos Taubatianos que nascem, na verdade, eles são pindenses. Eles nascem no hospital de Pindamonhangaba. Ah, olha aí. Porque lá nós não temos essa questão. E nós fizemos um levantamento ultimamente, mais de 70% dos partos, das mulheres de Taubaté são feitos em Pindamonhangaba. Tá. E os hospitais têm poucos leitos para os munícipes da cidade. É lógico que nós não defendemos aqui que nós queremos um hospital. Nós queremos muito mais que isso. Nós queremos saúde, qualidade. Nós queremos zelar pelo bem-estar da população. Queremos que tenha uma infraestrutura adequada para que a gente não precise tratar da doença. Nós queremos falar da saúde. Nós queremos a prevenção. Nós não queremos atacar. Mas, infelizmente, o que a gente vive ali naquela região um pouco disso e esse tema foi muito bem pensado, muito bem discutido com a população. O 1º de maio é um dia importante para o conjunto trabalhador, para toda a sociedade. E teve um fato importante que foi feito nesse 1º de maio por conjuntos trabalhadores que, às vezes, a gente não vê com os olhares que nós deveríamos ver. Que foi a questão do pronunciamento da presidenta Dilma no dia anterior onde ela levantou aquela questão dos juros, da redução da taxa de juros. Nós vamos voltar a falar sobre isso porque é um dos assuntos que eu quero colocar aqui na mesa para a gente debater e fazer aqui observações. Miguel, mas antes de falar da questão dos juros, eu queria que você me dissesse o que a força sindical, como é que a força sindical viu a indicação do ministro do Brizola Neto que expectativa que vocês têm e mais. Porque vai a posse aquele momento festivo oba-oba mas depois a vida real segue adiante. Se a força tem um conjunto de propósitos de reivindicações para levar para o ministério funcionar. Porque nós que lidamos com o mundo do trabalho já há muitos anos o movimento sindical o ministério do trabalho tudo isso são coisas linhas que se cruzam. O fato concreto é que o ministério do trabalho está literalmente esvaziado. Outro dia conversando com o Antônio Rogério Magri que foi ministro no governo Collor ele disse hoje nós temos menos fiscais do que em 92. Portanto a máquina foi esvaziada. Que proposta tem a força sindical e o que vocês esperam do ministro? Nós apoiamos a indicação do ministro do Brizola Neto conhecemos eles há algum tempo sabemos da sua capacidade mas também já estamos conversando com ele de propostas para a gente para levar ao ministério do trabalho essa questão de esvaziamento é real qualquer lugar do Brasil que você vai hoje precisar das DRTs das subpreendências que é hoje o nome que se dá para as antigas delegacias não tem estrutura nem papel às vezes tem alguns que nem papel para imprimir não tem impressora aqui em São Paulo mesmo nós fizemos doações há dois, três anos atrás de impressoras de papel porque não tinha então está tendo um sucateamento isso é muito perigoso para o trabalhador então não está tendo a fiscalização que deve ainda São Paulo é um grande centro ainda você ainda consegue os sindicatos são mais atuantes tem mais força mas a nível de Brasil é preocupante então nós levamos essa preocupação também ao novo ministro nós temos que pensar em como fazer isso e também não depende só do ministério nós temos que organizar os sindicatos a pressionarem a reivindicarem que se fortaleça o ministério do trabalho para ajudar os trabalhadores não só na área de fiscalização mas na área de ampliar a questão da saúde ter uma fiscalização na área de segurança que está aumentando muito os acidentes de trabalho nós precisamos melhorar isso hoje a funda centro não existe do ponto de vista de ação ela é um grande órgão que nós temos parado ali sem uma uma ação específica comandada pelo ministério do trabalho falta política falta política então eu acho que nós vamos ter esse debate importante a nossa proposta como confederação dos metalúrgicos vai estar chamando uma reunião das confederações ampliadas para as federações isso lógico as centrais querendo participar também para a gente estar discutindo o que nós queremos o que nós precisamos que seja o ministério do trabalho uma outra questão que nós achamos importante também levamos essa preocupação ao novo ministro é o conselho de relações do trabalho nós achamos que aquele conselho tem que funcionar ele tem que ter regras de funcionamento para cuidar da formação de novos sindicatos é impossível nós vivemos hoje do jeito que está muitos sindicatos divisão de base coisas que não está avançando e não está melhorando a condição dos trabalhadores esse conselho ele é dividido entre as centrais sindicais tem a sua representação então nós achamos que temos que fortalecer e fazer esse conselho realmente fazer uma política séria nessa questão perfeito Pereira eu vejo que você fala muito em qualificação profissional em formação de mão de obra e de fato o Brasil perdeu muito tempo nessa parte não investiu não teve políticas a Dilma lançou o Pronatec ano passado e ainda lançou de forma errada não chamou nem a central sindical nem o movimento sindical lá para o dia do lançamento foi uma coisa gestada lá pela burocracia estatal sem a participação efetiva do movimento sindical você acha que o Ministério do Trabalho pode ajudar a implementar cursos a implementar iniciativas nessa área de qualificação ou o Ministério não terá mais condições de fazer isso? eu acho que tem eu acho que precisa ter aí o bom senso você falou da questão da fiscalização só voltando um pouquinho hoje o Brisola Neto assumindo amanhã e o PDT também está com a Secretaria do Estado de Trabalho aqui em São Paulo eu acho que nós temos que sentarmos eu e o Miguel nós temos que sentar e discutir isso porque a Secretaria do Estado também tinha a fiscalização do trabalho e funcionava muito bem eu lembro de em Guarulhos na época a gente foi feito várias interdições de máquinas que mutilavam as pessoas pela Secretaria do Estado isso também acabou eu acho que agora a gente precisa rever tudo isso e voltar a discutir isso a questão da formação profissional no governo Lula em 2006 quando eu representava a força sindical na comissão de educação eu propus para o ministro da educação o Haddad que hoje é o pastor para ser candidato a prefeito de São Paulo que ele fizesse uma união do sistema S ministério do trabalho ministério da educação e procurasse fazer uma coisa uma formação profissional no país ou fizesse uma preparação do jovem para o mercado de trabalho quer dizer juntar quem tem a experiência com quem tem a responsabilidade porque você pega o sistema S tem uma estrutura no país inteiro eu faço o Conselho Nacional do Senado então eu vejo que tem uma estrutura no país inteiro se você pegar os recursos do FAT os recursos do Ministério da Educação e você junta esse trabalho fizer um conjunto desse trabalho você pode estar dando formação profissional de graça de qualidade ou então que o Ministério do Trabalho preparasse o jovem para o mercado de trabalho porque o jovem termina o ensino médio é uma exigência da empresa de ter ensino médio mas não está preparado para o mercado de trabalho o ensino médio não prepara ninguém para o mercado de trabalho hoje porque eu não tenho noção nenhuma de trabalho então eu propus para o ministro do trabalho que fizesse na grade curricular que mudasse isso e estivesse na escola do ensino fundamental para o ensino médio as pessoas já são preparadas para o mercado de trabalho ou com aulas com gerente de produção com engenheiro de produção com pessoas que pudesse levar para esses jovens à luz do que é o mercado de trabalho porque a maior da maioria da juventude nós temos o psico profissional em Guarulhos foi criado em 2002 que nós cuidamos de desempregados e a maioria dos jovens que passam por lá ele não sabe sentar para preencher um currículo ele não sabe se comportar em uma entrevista e muitas vezes coisas pequenas ele não consegue fazer porque não foi dado para ele essa noção então eu acho que a formação profissional hoje é uma carência muito grande para o jovem entrar no mercado de trabalho nós estamos importando mão de obra com as dificuldades lá fora o mundo em crise lá fora nós estamos trazendo aviões pretados para o Brasil de mão de obra desqualificada mas esse mundo lá fora pode melhorar novamente esse povo vai voltar para o país deles e como é que fica o Brasil sem formação profissional se naquela época de 2006 tivesse feito isso hoje nós estaríamos com mão de obra desqualificada no Brasil não precisava estar trazendo de fora e o jovem estaria tendo oportunidade de entrar no mercado de trabalho então eu acho que isso ainda tem que fazer e no Ministério do Trabalho a gente pode trabalhar isso agora eu gosto muito do Brizola eu acho que com ele dá para a gente discutir bem isso ter a participação do Ministério do Trabalho no Conselho do Sistema S que tem cadeira mas não participa então eu acho que o Ministério da Educação não vai nas reuniões do Sistema S nunca foi então eu acho que é preciso que o governo também tenha a sua responsabilidade e procura fazer esse papel de trazer o conjunto do Sistema S para dentro do governo para poder trabalhar isso porque estão fechando escolas o Estado está fechando escolas do ensino médio e o Sistema S estão fechando várias escolas então por que que não pega aproveita essas oportunidades que tem com o know-how que tem e fazer uma qualificação profissional de graça e de qualidade no país Perfeito Olha eu queria registrar que eu peguei a folha de São Paulo de manhã e na primeira página havia lá a introdução de um artigo da Eliana Catanhede que é minha colega jornalista e ela dizia chamava o ministro novo de ministrinho que é evidentemente depreciativo e dizia que no blog do Brizola Neto ele xinga a imprensa e os adversários do governo eu quero dizer que o acesso quase que diariamente o blog do Brizola Neto o tijolaço nunca vi ele xingando ninguém então provavelmente o dia que ele xingou se é que xingou eu não li ou nós estamos eu e a Eliana Catanhede lendo blogs diferentes não se dirige a um ministro de estado chamando de ministrinho espera o homem assumir vamos ver o que ele tem a dizer não é verdade e aí sim se ele for um mau ministro bate como a imprensa tem o direito de bater eu queria também registrar que eu estive na segunda-feira com o Marcos Afonso que é o diretor de comunicação da UGT e meu amigo e o Marcos Afonso fez uma proposta de pauta aqui para o programa sobre o sindicalismo internacional até para a gente colocar aqui para os telespectadores de São Paulo de Guarulhos onde nós passamos ao vivo São José do Rio Preto São José dos Campos e outras cidades onde passa o Câmara Aberta sindical como é que está o movimento sindical internacional como é que as organizações de trabalhadores estão enfrentando a crise econômica e o ataque aos direitos trabalhistas promovidos por governos conservadores mas eu quero voltar a falar com o Cláudio Batista da Silva Júnior secretário-geral do sindicato dos metalúrgicos Tabaté e região o Cláudio eu acho que o movimento sindical caiu no conto do vigário faz uns 20 anos que foi quando o movimento sindical em vez de abraçar o SUS caiu nas parrelas dos planos de saúde o que aconteceu com os planos de saúde quem pode pagar acima de 500 600 reais acaba tendo um plano razoável e bom quem tem que pagar 70, 80 reais é impossível humanamente impossível porque os equipamentos são caros o médico não trabalha de graça a estrutura hospitalar é cara você tem um plano de saúde por 70 reais então eu queria saber se vocês lá no 1º de maio da CUT em Taubaté colocaram a defesa do SUS porque isso é um assunto importante você falou do hospital que as mulheres estão dando a luz fora da cidade mas foi colocada a importância de reforçar o SUS exatamente é uma bandeira de luta nossa o sistema único de saúde ele tem que funcionar afinal de contas todo cidadão contribui muito para que o sistema funcione e hoje a gente tem uma acho que uma apropriação indevida dos próprios planos de saúde porque na verdade os planos de saúde eles na hora que depende dos exames complexos eles vão e recorrem ao SUS então quer dizer na verdade nós pagamos duas vezes porque você paga para o plano de saúde privada e na hora que você precisa mesmo ele não tem para te oferecer e leva você no SUS para ser atendido e todo transplante é SUS todo tratamento de câncer é SUS todo tratamento de AIDS é SUS para você ter uma ideia exatamente então quer dizer na verdade você fala com propriedade não caiu no conto do vigário porque você paga duas vezes para ter um tratamento de alta complexidade e lógico que nós defendemos o sistema único de saúde a gente evidenciou isso para a população mostrou para a população que pode ser diferente nesse primeiro de maio diga-se de passagem o primeiro de maio é muito bom bem executado a população aderiu né e lá nós temos tradicionalmente uma avenida que se fazem os eventos é repetiu um jargão nunca na história da avenida do povo em Taubaté teve tanta gente igual teve nesse primeiro de maio foi surpreendente até para nós porque nós estamos acostumados a fazer o primeiro de maio 15, 20 mil pessoas nós tínhamos 40 mil pessoas nós estamos vacilando a cidade de 220 mil habitantes você ter 40 mil pessoas numa avenida para confraternizar e onde nós tivemos a oportunidade de politizar a população de informar realmente conscientizar a população dos seus direitos dos deveres desse exercício de cidadania da democracia que a nossa democracia é muito jovem ainda então tem a dificuldade às vezes você acha que tem mais direito e menos dever às vezes menos dever menos direito isso é uma dificuldade para todos nós eu acredito mas o exercício da cidadania nesse primeiro de maio que nós podemos ver e a participação da população do Taubaté foi fenomenal foi fenomenal Miguel eu queria falar da questão dos juros eu trabalho na agência sindical que todo mundo que assiste ao programa sabe e lá nós fizemos um esforço nos boletinos nos materiais de chamar a atenção no bom sentido do movimento sindical para levar a questão do combate aos juros para o primeiro de maio e eu acredito que o nosso apelo junto com as iniciativas do sindicato das centrais sindicais do governo etc isso a batalha dos juros verdadeiramente repercutiu no primeiro de maio e eu fiquei impressionado no bom sentido com a fala da Dilma na véspera enquadrando os bancos privados eu achei uma atitude primeiro acertada e segundo corajosa eu queria saber o que você pensa disso e que desdobramento podemos ter então essa também apoiamos a medida da presidenta esse pronunciamento mostrou e que ela tem a coragem para enfrentar o sistema bancário do Brasil que ganha de todos os lados então nós sabemos que foi um passo importante nós do movimento sindical centrais sindicais nas diversas reuniões que nós participamos inclusive com ela ou só com os ministros da área econômica nós estávamos sempre reivindicando esse enfrentamento tanto reivindicamos tanto enfrentar o sistema bancário como também os bancos estatais praticarem taxas menores então nós conseguimos essas duas coisas ela comprou essa briga talvez até contra alguns interesses de algum elemento da sua equipe econômica porque tinha uma resistência e depois foi para a televisão e defendeu a política de baixar os juros então eu acho que isso é importantíssimo nesse momento que o país passa não adianta combater a desindustrialização não adianta combater a entrada de produtos importados se a gente mantém uma taxa de juros desse tamanho que é hoje a maior do mundo ainda então eu acho que ela está certa e nós estamos apoiando estamos apoiando e conto com a gente presidente perfeito eu queria mostrar aqui o jornal dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos de região e fazer um comentário que vai ao encontro do que disse o Cláudio que o Cláudio diz que lá na região de Itaubaté eles também procuram colocar as bandeiras cidadãs na ação sindical e aqui tem as páginas espelhadas que a gente chama em linguagem jornalística as páginas abertas a manchete durante 15 anos corri risco de vida com a passarela isso acabou trabalhador da Modina e comemora a fim do seu drama o sindicato atua e amplia a melhoria no clube e nos bairros só tem uma passarela que o sindicato depois de tanto pressionar conseguiu duas passarelas por sinal e aqui mostra a situação que rua de acesso a Câmis é uma calamidade barro atoleiro etc e a gente não sabe para onde é que vai o dinheiro dos impostos Pereira eu queria saber o seguinte o sindicato fez 49 anos então está a caminho de meio século é uma entidade que já tem uma experiência acumulada importante o sindicato é presente nas fábricas hoje mesmo me ligou o Célio diretor do sindicato para dizer de um avanço que houve em uma empresa chamada SEW que nós avisamos aqui no programa anterior eu queria saber se você acha que essa ação cidadã será uma bandeira mais presente do conjunto do movimento sindical ou é uma coisa mais restrita a regiões vamos supor demanda local de Guarulhos demanda local de Taubaté ou você acha que isso tende a se expandir o senhor queria voltar aqui na questão até do que você colocou da presidente Dilma para entrar nesse assunto a Dilma acho que ela deveria aproveitar isso que está tendo agora essa união das centrais sindicais em apoio a ela e começar a fazer um trabalho realmente voltado aos interesses da população da sociedade da continuidade daquilo que o Lula vinha fazendo mas aprofundar isso aprofundar as reformas reforma tributária reforma fiscal e aprofundar na questão da saúde também quando o Claudio estava colocando aqui eu acho que tem eu sou contra plano de saúde eu acho que a saúde tinha que ser pública e de qualidade e os médicos a saúde infelizmente no Brasil a saúde virou negócio virou é uma especulação médicos ficando milionários e outros se lutando para poder sobreviver então uns crescem demais e outros está vendendo a vida das pessoas na verdade é isso então eu acho que quem se é que os médicos fossem todos públicos as todas iguais aí nós ia ter saúde e qualidade o povo seria bem atendido então quando você pega a página do jornal que você está mostrando aí que a gente mostra onde está localizada uma empresa multinacional que é a Camis do Brasil você vê a calamidade que é então imagina como que é a saúde na periferia das cidades e todas não é Itabaté não é todas as cidades então a saúde é uma calamidade pública então você pega isso daí que nós mostramos aí estamos trabalhando desde que eu assumi o sindicato tem um prato no sindicalismo cidadão que é sair da porta da fábrica e ir para o bairro tentar ajudar as pessoas também no bairro onde ele mora e isso você começa a mostrar essa situação de calamidade onde está o trabalhador que sai de casa vai trabalhar na indústria dessa maneira e ele passa para poder chegar até o serviço a indústria muitas vezes não traz uma pessoa de fora para poder levar até a indústria leva para um hotel na cidade leva um hotel no centro de São Paulo porque tem vergonha de mostrar o bairro onde a indústria está instalada então tudo isso nós temos que refazer no Brasil e isso todas as cidades vão ter que começar a fazer isso eu pus mais Guarulhos porque eu sou de lá e Guarulhos é uma cidade rica é a nona economia do país mas com um povo pobre um povo miserável mesmo a periferia de Guarulhos na verdade quando você olha de cima Guarulhos recebe o mundo hoje o maior aeroporto internacional da América Latina está em Guarulhos você olha de cima Guarulhos parece uma grande favela então foi uma cidade que cresceu desordenadamente e não teve um plano diretor para a cidade e todos os governos que passaram lá em vez de pensar a cidade para o futuro pensaram a cidade para quatro anos então isso é que faz com que essa calamidade hoje o parque industrial não existe as indústrias indo embora porque não tem condições de ficar num lugar num bairro desse sem infraestrutura sem infraestrutura nenhuma é uma cidade que as ruas são estreitas não tem ponte ponte não tem túneis não tem trem não tem metrô não tem nada então a passarela na duta que você mostrou aí essa foi a segunda a primeira que foi em frente a Yamaha e a NEC o Miguel até participou lá conosco nessa luta 25 anos lutando com os prefeitos anteriores para poder colocar a passarela não conseguimos agora nesse último prefeito agora nós conseguimos colocar as duas passarelas então são vidas prefeito que é metalúrgico foi metalúrgico o Almeida o Almeida foi metalúrgico trabalhou na Borlain uma empresa hoje também multinacional mas mudou de nome a Islame mas era Borlain na época então esse foi preciso aí o que eu falo foi preciso vir um metalúrgico para ser presidente da república para mostrar para a burguesia como se governa lá em Guarulhos é preciso um metalúrgico para o prefeito para poder começar a fazer as coisas que não fizeram há 450 anos então eu acho que é preciso o povo começar a acordar também isso acontece muito porque os eleitores em vez de eleger pessoas comprometidas com a classe operária porque o rico não precisa de saúde o rico não precisa de saneamento básico porque ele vai morar no Morumbi e lá já está saneamento básico ele vai morar na família e já tem saneamento básico quem mora na periferia é o pobre é esse que precisa de saúde que precisa de saneamento básico precisa de infraestrutura precisa de transporte de ricos precisa de segurança precisa de saúde e aí acaba ex-botando os ricos e aí o rico é que vai administrar a vida do pobre então a culpa também não é só deles aí quando você fala dessa repórter que já está falando mal do ministro do trabalho esse jogo ele existe há vários anos a ditadura quem sustentou a ditadura foi essa essa mídia ridícula que nós temos aí que sempre jogou no papel deles e agora já quer porque não a indicação dos trabalhadores os trabalhadores estão apoiando é o ministro então acho que esse tipo de coisa o povo não tem que entrar nesse jogo o povo tem que ir contra tudo isso e a favor daqueles que estão fazendo como a Dilma está fazendo agora para o Brasil e a favor daqueles que estão fazendo e construindo o Brasil e procurar votar em pessoas que identifiquem com as necessidades do povo perfeito eu quero registrar aqui eu até fiquei de divulgar no programa anterior e acabei não divulgando o Nelsinho o Nelson Alassar Diogo meu amigo me pediu para divulgar o resultado da eleição no sindicato dos vigilantes de Ribeirão Preto foi a semana passada e lá deu chapa 1 então parabenizando lá a diretoria eleita e desejando uma gestão produtiva e muita ação na base porque os vigilantes precisam de sindicalismo atuante porque tem muito bico de policial ainda por aí esse segurança escolete preto nas ruas que eles não têm a carteira nacional de vigilante portanto ele exerce a função ilegalmente às vezes até utilizando uma arma que não é uma arma de boa procedência então é preciso ter a ação sindical presente e efetiva em todo o país para que porque isso ajuda a segurança pública também ajuda a todos nós mas o bico não te cortando mas o bico do policial hoje é porque o salário dele é muito pequeno é uma coisa ridícula ele às vezes vai fazer para poder complementar a renda você viu que no Rio agora para as Olimpíadas vai ter policiais acho que do país inteiro lá sabe quanto estão pagando para cada policial 200 reais para poder comer viajar e dormir isso é um absurdo eu que deveria ganhar mais eu que deveria estar mais bem preparado mais bem remunerado lá no Rio de Janeiro para defender o que vai ser o Olimpíada o mundo inteiro vai estar ali vai ganhar 200 reais por dia para pagar a alimentação para pagar o hotel para dormir e pagar a passagem dele para ir para lá isso é um absurdo olha nós temos uma reportagem a gente vai chamar daqui a pouquinho mas antes eu quero ouvir o Miguel porque já tem aqui uma pergunta de um telespectador sobre fator previdenciário já teve alguém que criou um São Paulino que criticou o Quil Pereira por estar com a camisa do Santos Miguel fator previdenciário você acha que na reunião com a Dilma amanhã esse assunto vai ser colocado ou está fora da pauta? ela na verdade ela nem falou qual era a pauta para a reunião de amanhã nós estamos dentro daquilo que nós conversamos com o ministro Gilberto colocando a questão do imposto de renda na PLR mas nós vamos levantar sim essa essa problemática aqui hoje que é o fator previdenciário já tem está bem encaminhado com as centrais sindicais a proposta 85-95 já passou nas comissões da Câmara dos Deputados todas as comissões na semana passada o companheiro Paulinho e os deputados ligados aos trabalhadores conseguiram a votação da urgência na matéria então elas já podem entrar em pauta essa semana no máximo na semana que vem desde que haja um acordo dos líderes dos partidos nós vamos estar lá em Brasília amanhã também conversando com as lideranças dos partidos para que se coloque isso em votação é um avanço não é o que nós queríamos que era simplesmente o fim do fator mas com certeza vai ser um avanço e vai garantir mais direito então os trabalhadores têm vias de se aposentar perfeito temos uma reportagem uma externa feita nos sindicatos hoteleiros de São Paulo com o Moacir presidente do contrato da confederação dos trabalhadores em turismo e hospitalidade sobre as oficinas que eles fazem de qualificação dos dirigentes para a Copa do Mundo e as Olimpíadas vamos à matéria depois retornamos com o Miguel Torres do sindicato de metalúrgica de São Paulo Cláudio Batista dos metalúrgicos de Taubaté e José Pereira dos Santos dos metalúrgicos de Guarulhos e região hoje a bancada metalúrgica vamos lá é manifestação hoje manifestação marquinhos organizados o centro da palestra é a negociação coletiva enquanto instrumento fundamental da ação sindical o objetivo é qualificar os dirigentes sindicais aí no plano da contrato da confederação de turismo e hospitalidade para que possam melhor exercer a sua atividade sindical nós vemos um mundo em transformação mundo globalizado mundo conectado então cada vez mais a organização patronal se torna mais eficiente ela deixa de ser local para ser mundial os patrões tem assessorias locais assessorias internacionais profissionais especializados em negociação enquanto o mundo o trabalho necessita também de se qualificar necessita também de se preparar porque a composição de conflitos ela se dá essencialmente na mesa de negociação nosso objetivo da contrato é qualificar o dirigente sindical para os desafios que nós estamos enfrentando no dia a dia em especial agora para a copa do mundo porque nós os trabalhadores de turismo e hospitalidade vamos receber os turistas que vêm e para isso nós temos que estar com os nossos dirigentes sindicais adequadamente qualificados para reivindicar aos empresários um quinhão do que a copa do mundo vai nos trazer vocês apontam aqui algumas reivindicações que são fundamentais você pode citar alguma delas e por que? nós estamos a questão de salarial a questão de condições de trabalho cestas básicas com a questão de saúde enfim providenciar a questão da regulamentação da taxa de serviço são questões que envolvem todas as categorias que nós estamos nós já fizemos uma pauta e estamos discutindo essa pauta a nível nacional é uma libertação hoje uma libertação uma libertação bem vimos a entrevista com o presidente da contratui com outro dirigente sindical que lá estava dando curso eles simularam até eu participei de um período eles simularam uma negociação coletiva uma espécie de laboratório teatro chama laboratório e achei muito bacana a forma como eles fizeram porque propicia muito a participação dos dirigentes achei muito dinâmico agora vamos falar um pouco com os telespectadores já que aqui é o câmera aberta sindical diz o Riccieri da Lapa a promessa do governo de isentar do imposto de renda os ganhos com a participação nos lucros sinaliza uma conquista maiúscula é no restante dos itens da pauta sindicalista aquela pauta unitária né Miguel é uma conquista se concretizar é realmente uma conquista importante importantíssima tá e Mário da Bela Vista qual o balanço que os sindicalistas fazem da festa do primeiro de maio em relação ao evento do ano passado como vocês avaliam a presença do novo ministro do trabalho e também do secretário ministro na verdade Gilberto de Carvalho que também é metalúrgico né também é metalúrgico de Curitiba né não foi bom acho que melhorou muito nós tivemos ano passado o evento ali na Marquês de São Vicente tivemos muita chuva o local era menor nós voltamos para essa campos de Bagatele isso foi importante deu mais conforto aos trabalhadores que participaram Bosco de Ana Rosa pergunta afinal o fator previdenciário vai acabar ou não estou cansando de trabalhar o Miguel de certa forma já respondeu tem outras perguntas deixa eu ver aqui Oswaldo do Tremembé a presidente Dilma mantém um bom relacionamento com sindicatos como Lula você acha que mantém Cláudio? ela não é a mesma política que o Lula faz o Lula é muito mais próximo de nós conhecia muito mais a nossa realidade nós estamos tendo algumas dificuldades como disse o Miguel aqui em relação a algumas medidas que são tomadas e às vezes em alguns momentos ela toma algumas medidas nós estamos pegos de surpresa sem conversar mesmo que as medidas às vezes atendam o conjunto dos trabalhadores se tem a participação do sindicalista ela se torna muito mais próxima e muito mais real do conjunto da classe trabalhadora e acho que a gente podemos contribuir muito para essa realidade para o governo Dilma da mesma forma nós contribuímos com o governo Lula eu acho que nós podemos participar mais eu acho que nós estamos no caminho da abertura ela começa a abrir conversar mais com o movimento sindical eu acho que isso é um avanço mas eu acho que a gente pode melhorar mais implementar muito mais as discussões e nós temos muito para contribuir com o povo brasileiro o Antônio Jardim São Paulo pergunta e eu vou responder por que na Europa quando o trabalhador faz greve e o país para primeiro que não é bem assim e segundo porque lá a tradição de greve gerais é uma marca do movimento da França da Espanha de alguns para a Itália de alguns outros países não de todos aqui nós temos mais a experiência por categoria profissional então é quando para metalúrgico para todo mundo quando para metrovera para todo mundo quando para professor paralisação total acho que de certa forma que respondi Pereiro Jaime do Bonfim Villoli quer saber a queda da taxa de juros não deveria ser acompanhada de uma redução da carga tributária sem dúvida eu acho que tem que ser por isso que eu coloquei que a presidente Dilma poderia aproveitar essa oportunidade e que a união das centrais sindicais e isso pode dar um respaldo muito grande para ela e fazer todas as reformas fazer reforma tributária reforma fiscal principalmente reforma política e esse país enquanto fizer uma reforma política decente vai ser difícil você ter outras reformas mas eu acho que a taxa de juros hoje ainda é muito alta nós vamos chegar a 1% a patamar de país de primeiro mundo hoje o Brasil economicamente está aí vai talvez perder agora mas está aí junto com a Inglaterra mas eu pergunto e o povo brasileiro e os trabalhadores brasileiros e a indústria brasileira como é que está em relação a indústria europeia americana então eu acho que nós precisamos realmente fazer essas reformas se não fizer essas reformas urgente é difícil você ter boa saúde boa segurança bom transporte porque hoje o trabalhador custa caro e ganha pouco então nós precisamos ter uma forma de fazer com que a indústria possa investir mais produzir mais ter mais emprego com mais qualidade e o trabalhador possa ganhar um pouco mais também porque aí essa engrenagem vai girar melhor então a Dilma precisa acordar um pouco para isso o Cláudio colocou aqui tem algumas coisas que ela faz que pega a gente surpresa ela deveria sentar mais com o sindical conversar mais com o sindical fazer o que o Lula vinha fazendo que o Brasil alavanca muito mais com a união dos trabalhadores agora essa questão da defesa da indústria que unia o trabalhador e o empregador fazer com que todos se unem em defesa do Brasil não é a questão de defender o trabalhador defender o empregador defender o Brasil final de quando nós estamos se nós parar de defender o Brasil nós vamos gerar emprego lá fora é nós brasileiros que vamos pagar a conta polícia então acho que a reforma tem que ser urgente perfeito eu quero registrar também que houve um primeiro de maio importante no ABC em São Bernardo e foi unitário foi chamado pela CUT mas a força participou a UGT e acho que 18 sindicatos participaram também segundo informações que chegaram hoje na agência sindical na Praça da Sé houve um tradicional primeiro de maio da inter sindical junto com a pastoral operária e aí lá juntou os grupamentos mais de extrema esquerda não tem extrema esquerda no Brasil mas assim esquerdistas digamos assim e lá fizeram uma série de reivindicações colocaram a questão da reforma agrária e outras bandeiras que são necessárias também para ter mais justiça social e mais equilíbrio no Brasil Miguel Jorge do Ipiranga pergunta o bom momento econômico no Brasil e a união dos patrões com os sindicatos não vai prejudicar as campanhas salariais? não, não vão não o que nós estamos fazendo com os empresários é a defesa do emprego é a defesa da indústria para termos emprego senão nós não temos nem campanha salarial do jeito que está indo as coisas então é isso é fortalecer isso e não estamos fazendo moeda de troca a nossa campanha salarial vai ser forte de todos os sindicatos eu tenho certeza como foi também agora tem um balanço do Diese a maioria 80% das categorias que já tiveram data base conseguiram aumentos reais de salário veja a construção civil no Brasil todo como está sendo então acho que vai ter não vamos misturar essas estações mas vamos continuar defendendo o emprego defendendo a indústria e defendendo o Brasil isso é o nosso papel também perfeito Gil Daz da Vila Maria faz um questionamento que é uma pergunta fui acidentado perdi um olho não posso trabalhar o INSS cortou o meu benefício achei que deveria receber os 50% e recebi uma contribuição muito baixa como posso recorrer? procurando o sindicato né Miguel é isso aí todos aqui ou um bom advogado advogado especialista procura o sindicato o sindicato com certeza tem um departamento especializado que vai te ajudar nisso aliás eu queria perguntar quem souber na mesa me responde a autoprogramada acabou ou continua? continua continua porque acho que agora outro dia que houve dia 28 o dia mundial em solidariedade aos acidentados eu vi lá a faixa contra a autoprogramada mas continua ainda o massacre é o trabalhador pois é autoprogramada né Pereira é incrível independentemente da condição do trabalhador o perito lá manda voltar a trabalhar não sabe e depois você fica sem saber quem fica a culpa o trabalhador que carrega o ônus com tudo isso porque a empresa joga para um lado joga para o outro a responsabilidade não é dela o INSS a responsabilidade não é dele e o trabalhador fica sendo massa de manobra em tudo isso eu queria só aproveitar que você falou da SEW eu vim de lá da Assembleia então vou aproveitar e contar como é que foi lá porque a luta a reivindicação era PLR é isso? foi houve uma negociação de PLR para este ano e a negociação do ano passado para este ano e no plano de metas atingido chegaria a 5 mil reais o trabalhador quando chegou agora na hora de apurar as metas a empresa disse que não tinha não tinha atingido nada e veio com 500 reais depois veio com 1.100 reais e hoje nós aprovamos lá em Assembleia 4.100 reais então o que era de 1.100 foi para 4.100 reais foi aprovado agora à tarde então teve todo esse desgaste quase foi para paralisação mas acertamos agora então é a formação em primeira mão para os trabalhadores de Guarulhos que a SEW fica em Guarulhos é isso? Guarulhos a SEW tem várias plantas Santa Catarina agora está indo na Guarulhos na Guarulhos é um bom sucesso peço a divisa de Arujá perfeito o Cláudio Batista da Silva Júnior aqui se falou de uma certa dificuldade de relacionamento entre o movimento sindical e a Dilma porque é claro que a Dilma não tem a cancha não tem a experiência e não tem digamos assim o jeitinho do Lula que o Lula é puxa vida dispensa a apresentação ele é muito hábil para conversar e para se entender com as partes mais diferentes possíveis você acha que a indicação de um ministro como foi o caso do Brizola Neto que teve o aval das centrais vai facilitar o ministério pode se transformar num canal também de contato com o governo? eu acho que o ministério é um canal importantíssimo para ter o link com o ministério com o governo também essa mudança se deve também e aqui nossos companheiros sabem o Feijó foi lá para Brasília está fazendo também esse link com os movimentos sociais o Feijó que era aqui do ABC o Feijó ex-presidente sindicato o governador do ABC o Guiba então são pessoas que tem o canal de comunicação com os sindicatos muito forte que está ajudando na construção dessa relação e tem a experiência tem a experiência viveu assim como nós foram grandes lideranças dentro do movimento sindical e hoje estão lá no governo contribuindo com os movimentos sociais eu acho que isso traz um resultado extremamente positivo para o conjunto dos trabalhadores trabalhadoras e pode beneficiar todos nós e eu acho que nós já estamos tendo avanço porque muitas dessas agendas estão sendo promovidas e agendadas por esses companheiros que estão lá assim como o novo ministro vai ter um papel fundamental até porque tem uma relação muito próxima do movimento sindical através do pessoal da força sindical tem uma relação próxima com a gente também mas tem uma proximidade bem grande com a força sindical que é uma central importante dentro do país e eu acho que assim como nós temos lá o Feijó que faz parte da CUT nós temos lá o ministro que tem uma relação muito forte com o movimento sindical tem o Paulinho em Brasília tem o Vicentinho nós temos algumas lideranças que fazem esse link que ajuda a contribuir eu acho que nós agora temos um papel de efetivamente oportunidade que nós temos de sempre estar gritando e falando assim precisa conversar com o movimento sindical o movimento sindical é um movimento muito importante no país ele representa uma parcela importantíssima da sociedade brasileira o movimento sindical ele tem um papel de construção na sociedade foi forjado ao longo do tempo e eu acho que nunca vai perder essa característica assim como o ouvinte chegou e falou essa relação entre o sindicato e o patrão isso não pode prejudicar a relação nós vamos ter sempre nós sentamos em qualquer mesa só que nós sabemos qual lado da mesa nós estamos sentando essa é a diferença que nós estamos falando para o ouvinte não tenha dúvida dos representantes que você elege nós vamos sentar em qualquer mesa agora o lado da mesa que nós sentamos sempre ao lado do trabalhador nós vamos estar sempre defendendo o interesse do conjunto da classe trabalhadora até porque né Miguel na democracia a negociação é natural lógico é isso nós estamos defendendo o país nós estamos certos nessa convicção nós estamos na medida certa defendendo a indústria defendendo porque os outros países defendem a sua indústria nós não estamos defendendo a indústria quando se defende a indústria se está defendendo o emprego isso é importante nós achamos que essa campanha que está sendo feita junto com os empresários é para defender o país e com certeza nós vamos trazer mais tecnologia para o país mais produção mais qualificação e dentro disso o que o Cláudio falou dentro do governo também já tem os conselhos de competitividade que já está nessa linha da gente trabalhando amanhã inclusive tem reunião com o setor de autopeças em Brasília esse conselho é uma espécie de câmara setorial? é uma espécie de câmara é as câmaras com outro nome são 19 conselhos que tem as centrais representadas governo empresários para achar saída em cada setor ramo de produção nós temos identificando os problemas que tem e o que nós podemos fazer para melhorar vou te dar uma visão dessa questão de defender a indústria quando foi aquele fechamento de algumas plantas da AGM a Open na Bélgica que eu fui lá até visitar ela foi fechada nessa discussão e foi uma briga entre a Bélgica e a Alemanha para fechar a da Bélgica e não deixar fechar a Alemanha da mesma forma se quiser fechar a Volkswagen na Alemanha vai fechar a Volkswagen vai fechar a Alemanha eles vão mandar fechar a Brasil mas lá eles vão deixar fechar eles vão defender a indústria vão defender o emprego então é o que nós estamos fazendo hoje defendendo a indústria para defender o emprego a indústria fazia parte de 30% do PIB brasileiro hoje está em um patamar de 15% então nós estamos com a metade do que tinha se continuar assim ainda que não tinha não ter emprego no serviço no comércio mas em lugar nenhum e só aproveitando João que nós estamos chegando no final do programa dizer o São Paulino que questionou o doutor Camiso Santos não é uma provocação é a realidade o ano que vem vocês tem a oportunidade de vir de novo e aqui não é proibido né o sindicato se quiseram vir se quiseram vir já vem com a do Corinthians eu também não liga do Alvorim já vão resolver esse problema mas ganhar mas ganhar mas ganhar mas ganhar perfeito bom eu quero agradecer muito então os nossos convidados de hoje são pessoas muito ocupadas vem de 1º de maio que nem o Pereira vem lá do evento dos 49 anos sindicato o Claudio vem lá do Taubaté e quero agradecer então a todos e o Claudio quer dar o último recado do Claudio Batista da Silva Júnior então eu só queria dar o último recado em relação a essa questão dos juros só para que a população tenha noção daquilo que nós estamos falando para você ter ideia lá na empresa onde eu trabalho trabalho na Volkswagen em Taubaté lá nós temos lá dentro uma instituição financeira é um banco privado e a taxa de juros do cheque especial é 8% a taxa de juros ao ano ou ao mês? ao mês ao mês aquele que você fica lá no especial né certo e da caixa econômica que é alto está em 4% metade então por conta da medida da Dilma uma outra questão é um empréstimo consignado que nós sabemos bem como foi essa luta e o quanto importante foi né hoje nós estamos falando que a caixa econômica está com 0,89 e é um banco de fomento foi feito para isso mesmo ainda bem que a Dilma tomou essa postura de fazer esses bancos que são bancos do governo são bancos públicos né tomar as atitudes porque o banco não é para ter lucro se é um banco público é um banco para fomentar a indústria fomentar o desenvolvimento social fomentar a infraestrutura né e infelizmente os bancos privados eles querem o lucro a qualquer preço a qualquer custo e os banqueiros ganham muito e eu acho que essa medida vem só para beneficiar a população nós vamos poder ver inclusive nós já estamos com bandeiras defendendo dentro da nossa base da nossa categoria lá que os bancos privados que estão lá dentro tenham que reduzir os juros porque nós vamos começar a movimentar os nossos trabalhadores para mudar a carteira desses bancos então é assim é um recado que a gente gostaria de mandar é importante é importante que a população esteja atenta a essa situação ok ok acabou o programa gente é uma hora e vai voando assim quantos convidados são bons que é o caso aqui sempre são bons mas tem dia que são assim mais preparados mais experientes aí o assunto flui rapidamente então quero agradecer o Pereira dos Metalúrgicos Guarulhos o Miguel dos Metalúrgicos de São Paulo e também da CNTM o Cláudio de Taubaté e agradecer especialmente os telespectadores que nos mandaram essas perguntas e tem várias perguntas que eu não coloquei no ar porque não houve tempo e desejar os sindicalistas em Brasília nesta quinta-feira uma reunião produtiva com a presidente Dilma esperando que na quarta-feira que vem a gente tenha boas notícias com relação ao fim do imposto sindical sobre a PLR e os abonos porque esse dinheiro em vez de ir lá pra cima e se perder porque aí o cachoeira vem os caras aí pegam né é não é tudo evidentemente mas também tem tem esses desvios que nós todos sabemos ficar aqui na base aí fomenta a economia de baixo pra cima e aí o ciclo é muito mais dinâmico beneficia muito mais gente então até quarta-feira que vem com o novo Câmara Aberta Sindical um grande abraço a todos e a todas a todos e a todas